MÚSICA 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 Oxalá, eu aprendi a sensação Só depois de ver alguém É que a gente dá meu amor Vejo como cabe Que me fez saudade Começando a escala Porque ela não tava E eu tô no perigo E eu vou pra lá atrás E a tua voz Não me liga hoje mais Eu vou pra lá atrás E o meu Deus é saudável E a santa espalda E o meu Deus é contado E eu vou pra lá atrás E a tua voz Não me liga hoje mais E o meu Deus, e o meu Deus E eu vou pra lá atrás E eu vou pra lá atrás E eu vou pra lá atrás Eu sou desto para o que é a Tua vontade E no meu filho, que eu vou lutar lá atrás E no meu pai, eu me reino mais Eu sou desto para o que é a Tua vontade Eu sou desto para o que é a Tua vontade E é possível que eu montava a festa E eu nunca gosto, não queria mais E eu nunca gosto, não queria mais